Cadê o BF? Achou! E aí galera, beleza? Eu sou o F Moreira, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje galera, estamos de volta com a nossa série Construtores BR Esse é o episódio 5 Então se você gosta da nossa série, já vai lá, deixa seu like Ativa o sininho, se inscreve no canal galera Bom, o que a gente vai fazer no episódio de hoje galera? Nós vamos fazer uma farm de teia Eita, o esqueleto aqui tentando me acertar Matrix, Matrix aqui Bom galera, o que a gente vai fazer no episódio de hoje? Uma farm de teia, muito boladamente bolada Porque aqui embaixo da nossa base Eita, deixa eu cair Aqui embaixo da nossa base galera Tem mina abandonada E tá dando muito lag, eu já fui lá embaixo Iluminei inteirinho essa mina Essa mina teimosa, vou falar pra vocês Iluminei ela inteirinho Agora tá um pouquinho menos lag, porque não tá nascendo tanto mob A gente vai fazer uma farm de teia Muito top galera, muito top mesmo Espero que vocês gostem Então, vamos comer aqui esse pão aqui maroto Se inscreve no canal pra ganhar um pão, beleza? Então, bora pro vídeo Tchau 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 Bom galera Como vocês viram aí velho A timelapse Eu já acabei de construir nossa farm de teia e tá rendendo pra caramba mano O único problema dela, é que tem que matar as arra ihanas na mão né, mas isso aí é o de menos, mas olha isso aqui galera, o tanto de teia que já conseguibooks Mano é muita teia, olho de aranha também já começamos a ter muita lã pra poder construir nossas construcções E poder dar teia o server inteiro entendeu Vamos ter muita teia, mano As aranhas, tô esperando por que elas não tão vindo Eu queria saber Elas vêm, ó, nessa água Aqui tem um funil, tá vendo? E aí elas sobem por aqui, as aranhas Porque elas vão escalar, né? A água vai trazer elas até aqui na ponta E elas vão subir e vão ficar presas aqui E aqui eu vou matando ela E os itens vão caindo automaticamente ali no funil Pra aqui embaixo E a gente vai pegando todos os itens Aí quando eu quiser o XP é só eu vir aqui embaixo, ó Que ele vai sair dessa escadinha aqui linda, maravilhosa E vai vir pra gente É muito fácil, muito simples de fazer essa farm Se vocês quiserem tutorial, pede aí Comenta aí nos comentários Se vocês querem tutorial, beleza? E bom, galera, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado de verdade Se você gostou, já sabe Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, galera Esse é o episódio 5 da nossa série, mano Se você gosta dessa série, já vai e confere a playlist aí do canal, beleza? Esse foi o episódio 5, galera Vamos decorar a nossa farm no episódio que vem Ou em algum episódio aí pra frente Porque hoje já deu muito trabalho Muito trabalho mesmo Faz 4 horas que eu tô gravando esse vídeo, sério Mas vídeo novo todo santo dia, hein? Falou, fui!